Chegou a hora de decidir quem será o nosso segundo finalista com a prova Manhã não tem medo Essa última prova vale até 50 pontos e as famílias terão que provar que são corajosas e habilidosas Utilizando as mãos, a mãe precisa identificar o que está do outro lado do painel Serão 5 oportunidades com 30 segundos cada, valendo 10 pontos para cada sexta E quem vai começar essa última prova é a família Alves O Vini já está com a família da mãe, a Celiana Tudo pronto, Vini? Vem pra cá, mãe, a Celiana Olha, se você tem torcida, eu já estou sabendo Mas eu quero saber, mãe, a Celiana, tem medo ou não tem? Não, mãe, a Celiana não tem medo de nada Não tem medo de nada? Eu senti firmeza, ela chegou chegando Bora pra prova, vamos lá Muito embora Você vai ter 30 segundos para adivinhar o que tem do outro lado do painel Certo 30 segundos, combinado? Combinado Cronômetro na tela, valendo, mãe, a Celiana não tem medo O que tem do outro lado? Mulher, o que é isso, hein? É o que? Como é? O que você está sentindo? É um pouco áspero, grosso, grosseiro Opa! Mulher, uma batade, segura Um pouco áspero Olha o tempo, hein, gente, olha o tempo Tempo correndo, você tem 7 segundos agora, Celiana, corre Já sabe o que é? Já sabe o que é? Já sei o que, acho que sim Acha que sabe? Acho que sei Parou o cronômetro E a manhinha, Celiana Família Alves, o que temos do outro lado do painel? Sal de pedra Sal de pedra? Será? Será que é sal de pedra, plateia? Resposta exata! Olha, já saiu na frente, a gente só foi para a primeira direção Bora ver a próxima agora? Bora Mas você sentiu medo nessa primeira? Um pouco, né? Um pouquinho, né? Bora de novo Vamos embora Cronômetro na tela Mãe e a Celiana não tem medo, valendo! Meu Deus Ai, será que é bicho? Ai, meu Deus, produção Oxe, estranho O que será? Olha o tempo Olha o tempo, manhã Vem a calma, segura aí, não tira a mão, não O que você acha que é isso? Como é? Ele tem várias partes Meu Deus O que será? O que mais? Olha o tempo, olha o tempo, olha o tempo 4 segundos 3, 2, 1 E aí, manhã A manhã está meio tensa, eu senti manhã meio tensa nessa O que você acha que tinha lá atrás? Eu acho que é raiz de gengibre Raiz de gengibre? Será? Hum, mulher, foi tão servida, assim, tão confiante Vou dar uma conferida Veja aí Tu tem medo disso, Wilma? Não Não tenho Não tenho E eu acho que a manhã Acertou! Família Alves sai na frente na disputa Já acertou Acertou todas Mas ainda não está ganho E hoje a gente ainda tem mais fases Vamos lá Vai sentir medo nessa? Um pouco, né? Um pouquinho de medo É, eu perguntei um pouco Bora para a terceira Vamos embora Cronômetro na tela Mão no painel Valendo! O que será que tem aqui do outro lado? Minha, eu estou morrendo de curiosidade Eu também O que é aqui? Ai, meu Tem um pouco de cabelo Cabelo? Será que ela vai acertar? Tem cabelo? Que mulher É, que é isso, hein? Olha o tempo, mãe Tem cabelo, o que é mais? Eu acho que parece um tipo de uma raiz Uma raiz Será? Será, gente? Com cabelo Qual raiz tem cabelo? Ó, dois Um Parou Parou O que é que temos lá? Eu acho que é coco Coco? Será, vim, confere lá pra gente, hein? Vamos ver A gente acha que é coco, não Resposta exata A família Alves está com tudo aqui hoje Vamos ver agora a próxima Vamos lá Vamos lá Sentiu medo agora no coco? O que vai ter medo de coco, gente? Não, eu não estou com medo, mas não Amanhã está muito, não Ela está com medo A gente total Vamos para a próxima Tronômetro na tela Faltam duas, hein? Faltam duas Vá lendo Meu pai Opa Vá lá pela fé Começaram os gritos Agora sim Agora sim Eu tenho medo disso Eu tenho medo disso Cuidado, não tira a mão Tá até lá Introdução Asa de frango de frango aqui no palco Calma Peraí, deixa eu ver Vai conferir pra ver se a manhinha acertou Asa de frango? E aí, Vines Eu vou dizer uma coisa Amanhã, domingo, eu estou na tua casa Vai começar o frango Seliana, eu estou curioso para saber, eu tenho medo dessa asa de frango, minha senhora Olha, ela está arrasando no palco Bora para a última A última Preparada, manhinha Preparadíssima Ela está super confiante, eu estou amando a Seliana Vamos lá Cronômetro na tela O que tem do outro lado do painel? Valendo E aí? Opa Grito, gente Eu tenho medo de vomitar? É nojento Calma O que tu acha que tem ali? Eu vou dar uma olhada, hein? Que nojento O que será? Sapo? Sapo não pode É melequeito Mulher, tenha calma, não pode tirar a mão, não Calma, segura, segura firme, manhinha Manhinha está pensando, manhinha está tensa Agora, manhinha está muito tensa Mulher, o que é isso que tu está se contorcendo? O que é que está acontecendo aí, a traves? Olha o tempo, olha o tempo Um segundo, parado Será que essa manhinha vai arrasar? O que é que tem atrás desse painel? Manhinha acha que é gelatina Gelatina? Não sei Ai, não sei Mas tu se contorceu tanto com vidrinho de gelatina Não é possível Não Simbora, vamos ver E aí, Vini? E a nervosa que está atrás é a gelatina Essa família arrasou e simplesmente uma acertou todas E é a aranha Não tem medo Pois é Pois é, a família Alves teve um total de 5 acertos e garantiu 50 pontos Muito bom, né? Cadê a plateia, gente? Faça aí Antes da gente saber se a família Silva vai conseguir identificar o que está do outro lado O painel, eu tenho um recado pra você Toda mãe sabe como é difícil encontrar um lugar aqui em Maceió seguro e confortável pros filhos aproveitarem os finais de semana Pensando nisso, o Maceió Shopping criou o Diversão de Sol a Sol O espaço totalmente dedicado à alegria da molecada Aqui as crianças vão gastar energia se encantando, brincando, ouvindo histórias e assistindo a espetáculos de mágica E o melhor, você não paga nada por isso O Diversão de Sol a Sol funciona gratuitamente todos os sábados e domingos Das 14 às 21 horas aqui no terre do Maceió Shopping Então hoje, quando acabar o programa, traz toda a sua família e vem aproveitar Hoje e amanhã tem uma vitrine repleta de atrações esperando a criançada É só chegar e aproveitar Então anota aí, Diversão de Sol a Sol Sábados e domingos das 14 às 21 horas aqui no Maceió Shopping Perto do Rei do Mate Diversão de Sol a Sol O Mãe a mandou e o filhinho merece Maceió Shopping faz parte da sua família E nós já estamos aqui no palco com a família Silva Camila, conta pra mim, você tem medo? Olha, a família Silva tem torcida Bora lá ver, bora lá ver Vamos embora Com a Elsa Mock, coloca aqui, vamos lá Você vai ter 30 segundos pra adivinhar o que tem do outro lado do painel Combinado Se der medo alguma coisa, não pode tirar a mão de lá de dentro até o tempo acabar Certo? Certo Cronômetro na tela Vamos ver se manhã Camila não tem medo Valendo! Meu Deus, tá lá no fundo, é? Fala que se abaixou O que será que tem aí, hein, Vini? Nossa, o que é isso? Pelo amor de Deus O que foi, minha filha? Cabeludinha! 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 Mãinha! Mãinha, você acalma Camila tem a calma Arrepiei todinha Não, calma, não tira não Ela se arrepiou Mãinha, calma Não, eu sou calajosíssima Calma Só tô me arrepiando O que você acha que é? Você tem agora 5 segundos Já sei o que é Você já sabe o que é? Parou! Segura? Olha lá Mãinha Camila O que você acha que tem do outro lado do painel? Um coco Coco? Isso Cabeludinho? Bem cabeludinho Gente! Me arrepiado! Maninha Camila Não tá brincadeira não, meu amigo Vamos ver se maninha acertou Bora botar esse coco no cabelo É coco! Olha Já saiu ganhando Vamos ver agora nas próximas Combinado? Combinado Sem medo, né? Sem medo Cronômetro na tela Mãinha Camila Não tem medo? Não Valendo! O que será? O que será? Né? Eu vou dar já uma olhada aqui Pra saber o que é Ih, será que ela vai acertar? Ih, me arrepiei toda, gente! Gente, vem! Vamos colocar! Espera aí, não tem que ficar Essa manhã é emocionada Essa manhã tá passando mal Essa manhã tá emocionada Maninha tá se arrepiando demais Tem gração! Maninha, se acalme, maninha O programa é uma hora da... Olha aí Olha o tempo, olha o tempo Acabou! Acabou! A gente acabou de almoçar Ai, o que você acha Que tem do outro lado do painel? Gengibre Gengibre? Será? Deixa eu dar uma olhada, Vini Você ficou toda arrepiada Arrepiei porque é muito grosso Fala aí, Ana Fé! Já sei o que é Com gengibre? Já sei o que é Já sei o que é Maninha Tu acertou Valendo! Olha, eu quero um chá desse gengibre, viu? Pra ficar emocionada desse jeito E arrepiada E arrepiada Faltam três fases ainda Vamos lá Vamos lá Cronômetro na tela Maninha Camila, não tem medo Valendo! Maninha, calma Não se arrepie muito, não Porque daqui a pouco eu que tô arrepiada, mulher Vixe, coisas geladas Muito gelado Calma, calma Mulher, pela fé Você tem tempo, você tem tempo Você ainda tem 15 segundos 15 segundos O que você acha que é? Vem geladinho Quem mais quer? Ela não tá se arrepiando Acho que maninha É gostoso, viu? Minha gente Geladinho E aí, Platão? E aí? Maninha Camila E aí? Tempo esgotado O que é que tem atrás do painel Que é gostosinho, geladinho Todo mundo gosta Asinha de frango Mulher? Não sei, não sei Calma Asa de frango? Calma, não sei Qual a certeza? Qual a certeza? Qual a certeza? Qual a certeza de frango que tava no freezer foi essa, Camila? Sua asa de frango é geladinha assim, é? Geladinha Vai lá, Vini, confere Vamos ver se é O que será? Asa de frango! O que mais? O que mais? Olha, se enrolar dessa mãe Camila, viu? Tem que ser Pois é Ainda faltam três Não, duas, duas, duas Faltam duas, já faltam três A gente vai conter na produção também Falta duas fases agora Vamos ver Tá dando medo até agora, não? Não, eu sou corajosa Então maninha realmente não tem medo Vamos com o cronômetro Cronômetro na tela Valendo O que será agora que maninha vai sentir, gente? Porque eu já tô super curiosa Gente, o que é isso? Porque eu nem sei o que é isso Vamos ver Quero olhar também Ah, acho que ela não vai acertar Mas que cara é essa? Vini, não sei se ela vai acertar não, hein? Olha o cronômetro Você tem 15 segundos Que cara é essa? Tá difícil? Não O que que tem aí? Você tá calada Já tá, maninha E aí? Uma hora tava gelada, outra hora cabeluda Agora tá calada Agora tá quentinha Quentinha Agora ficou quente O que será? O que será? Acabou desbotado Mãe e Camila O que é que tem do outro lado do painel? Sal grosso Sal grosso? Será? Será? E aí, Vini? Minha filha, pode pegar a toazinha de frango Botar sal grosso, fazer churrasco O que é? Sal grosso! Essa maninha tá arrasando Tá arrasando muito Olha, a disputa aqui no palco tá acirrada, viu? Mas falta uma Uma Falta uma O que será? Será que você leva essa última hora? Levo, com certeza 30 segundos no telão Mãinha, tem medo? Será que tem medo? Não tem medo Valendo! O que será? Ah, meu Deus Eu já vim ver o que é Ui, não sei O que é que maninha vai sentir? Bem geladinho Bem geladinho Fala, meu Deus O que mais, maninha? Vai falando, mulher Vai falando o que tá sentindo As crianças gostam de brincar É O que será geladinho? Geladinho Já sei o que é Você já sabe o que é? Tem 21 Ainda tem tempo ainda Tem certeza? Você ainda tem 5 segundos Tenho certeza É gelado e as crianças gostam de brincar 3, 2, 1 Já voltou Mãe e Camila O que é que tem atrás do painel? Gelatina Gelatina? Será? Vai E criança gosta de brincar com gelatina Eu gosto Quando era criança Eu gostava de comer Gente Peraí E aí, Vini? Gelatina acertou Arrasou Esse programa hoje tá difícil Porque as duas arrasaram Estão arrasando, gente E ela realmente não tem medo E o placar dessa prova ficou assim 50 pontos para a família Alves E 50 pontos para a família Silva Vini, quem vai ganhar o programa de hoje? O Ilma, eu não sei Mas eu quero saber se essa plateia sabe Olha No Manhã não tem medo Elas empataram Mas será? Qual família vai ganhar o programa de hoje? A plateia tem torcida? Ei, você sabia que aqui na Abes O dia das mães dura o mês inteiro? Aqui você encontra muita variedade Para presentear sua mãe, sua tia, sua avó E quem você mais ama Vem comigo São muitas opções as melhores marcas de calçado Tem Modari, Beira Rio, Grenda, Zara Taxi, Visano e muito mais Aproveita que as oportunidades continuam por aqui Toda loja em até 12 pizzas no Abes Card Você não vai deixar para a última hora, né? Dona menina estava em 12 vezes sem juros fixos No Abes Card Aí eu levei tudo É o melhor preço de Alagoas ou não é? É! Mês das mães abes Todo amor a quem me criou Eu vou levar minhas coisas na menina Cuida, 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 cuida E o resultado final do programa de hoje ficou assim Vini, me ajuda Vamos chamar essas famílias aqui no palco Bora, vem ver aquela família Vem, família Alves Quem será que ganhou o programa de hoje? O Ilma, eu quero saber Vocês estão ansiosos? Bora, Salve Olha só Tensão, tensão, tensão Tensão, tensão Vou começar com uma família Segura a barriga, meu pai Alves, o time laranja A primeira prova, eles levaram, elas levaram 30 pontos Na segunda não marcaram Sim Na terceira, elas marcaram 50 pontos Totalizando 80 pontos Então a família Alves, 80 pontos Agora O time verde Eles marcaram 20 pontos na primeira prova 20 na primeira Sobe 3, vai 10, vai fora Na segunda prova, marcaram 20 pontos Mais 20 Na terceira prova, marcaram 50 Totalizando Me perdi, Wilma Agora 90 pontos Olha A família Silva ganhou É isso aí Vamos na terra Vamos na terra É isso mesmo, Wilma Semana que vem Temos a nossa refrescagem As famílias Santos e Alves Voltam aqui no palco Para tentar uma vaga na grande final É isso mesmo, Wilma É isso mesmo, Wilma Olha Semana que vem Tem muito mais Manhã Mandô Por hoje tá acabando Mas não fica triste Semana que vem tem repescagem Tem, tem repescagem Olha só Manhãs e filhos Vão continuar a diversão aqui no palco E a gente espera vocês A disputa dos prêmios Tá demais, hein, Wilma? Tá demais Então não desgruda da gente A gente já tá com saudade Até o próximo sábado Tchau Beijo, gente Ó Vamos no palco Vamos no palco Vamos no palco Ei, 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 ei Manhã Mandô Manhã Mandô Manhã Mandô Manhã Mandô Manhã Mandô Manhã Mandô Manhã Merece O presente da melhor mãe do mundo Tá na Milena Tá em casa Arroz Coringa Sabor todos os dias Mês das Mães Hábis Todo meu amor a quem me criou